Olá meus amigos do canal, tudo bem? Hoje nós vamos aqui trazer um vídeo para vocês, para demonstrar aqui como que estão os nossos frutíferos aqui depois que a gente fez as adubações com orgânicas, né? E também depois que fizemos aqui a plantação do nosso, da nossa goiaba cortibel, né? Aqui em vaso e também do pêssego, né? Que já está ali com os pêssegos já, alguns deles já prontos para colher, então a gente vai fazer a colheita deles também. É importante aqui vocês ficarem até o final do vídeo, porque vocês vão ver aqui informações importantes e relevantes para o cultivo de plantas em vaso, né? E às vezes você está aí se perguntando como fazer para ter sua frutífera produzindo, então vai ser importante você acompanhar o vídeo aqui com a gente. Então como você sabe, né? Esse pêssegueiro aqui, ele nunca tinha produzido de forma com que ficasse até o final a gente sempre perdia os frutos, né? Porque a mosca da fruta sempre atacava ele então o que a gente fez, a gente trouxe para cá, a gente comprou da China, né? Esse véuzinho aí, que basicamente o que ele faz é criar uma proteção contra as moscas e foi bem sucedido, ao ponto que a gente vê que todos os frutos estão ali dentro crescendo e se desenvolvendo. Então o que a gente vai fazer aqui agora é remover esse véu e vai fazer a colheita aqui de alguns dos pêssegos, né? Para a gente poder se deliciar aqui com eles. O que eu fiz aqui? Eu soltei aqui, né? O portinho que a gente tem aqui vamos entrar aqui debaixo para a gente poder não correr o risco de tirar algum que não deveria sair ainda. Bom, agora aqui dentro do nosso véuzinho vai ficar mais fácil da gente analisar cada um aqui individualmente, né? Para fazer a colheita. Os que estão durinhos a gente não vai pegar, né? Porque ainda não estão maturos para a gente poder pegar. Todos ainda em etapa de maturação, né? A gente não pode colher esses ainda não. Ó, esse aqui ainda não está pronto. Acredito que do lado de cá a gente vai encontrar alguns já prontos para a gente poder colher. Aqui. Pode ser aqui, hein? Esse aqui já está mais molinho. Vou tirar esse aqui. Pronto. Aqui também tem um que já está mais molinho. Vou soltar ele até saiu mais fácil. Esse aqui também. Aí também saiu. Olha aí que bonito. Colocar eles aqui. Esse aqui ainda está um pouco duro. Vou deixar um pouquinho mais, né? Vamos dando uma voltinha aqui. Esse já está molinho. Vou tirar ele. Aqui embaixo esse está verdinho ainda. Esse também está verde. Não são grandes esses pêssegos, né? Mas ainda assim eles vão se desenvolver ainda um pouco mais. Esses aqui, né? Como a gente já viu outros, né? Como esse aqui. Olha o tamanho desse. Bem grande, né? Minha mão aí. Parece ser pequeno, mas é bem grandinho ainda. Acho que aí a gente fecha, né? Ah, esse aqui está molinho. Pronto. Então aí, nossa colheita de pêssegos aí já está acontecendo essa vez, né? Finalmente, né? Beleza. A gente colocou aqui de novo aqui, né? Depois eu marrou de novo para ele poder ficar bem fechado. Para evitar que as moscas entrem lá dentro. Agora aqui, do lado de cá, né? A gente fez a plantação da goiaba cortibel há mais ou menos uns 20 dias. Depois que a gente fez essa plantação, a gente se deparou com essas maravilhas aqui, ó. Que são essas brotações novas, né? Para quem nunca teve goiaba em casa, começa desse jeito aqui, nessa etapa. Então nasce as duas folhinhas, né? Depois nasce uma próxima folha, como vocês estão vendo aqui. E aí no meio dela vai nascer essas duas anteninhas de vinil aqui. Essas anteninhas de vinil, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Essas duas anteninhas de vinil são exatamente as goiabas, né? Onde vai sair a florzinha. E olha que legal, saiu dois, quatro. Aqui também vai sair ainda essa formação, né? Aqui em cima, perdão. Vai sair. E aqui já saiu quatro anteninhas. A gente vê aqui que no mesmo, inclusive, não seguiu essa ordem. Saiu três e quatro aqui, olha. Olha que interessante. Aqui também já saindo. Aqui já saiu só uma, né? Aqui vai sair mais algumas, aqui saiu só uma. Aqui está saindo uma brotação nova, né? Para a gente poder ver mais goiabas. Está saindo aqui. Já saiu aqui. Vai sair aqui, né? E continua, olha aí, ó. Todos os brotos têm goiaba. Todos eles. Olha que legal. Toda brotação tem goiaba. Aqui vai sair uma brotação nova ainda. Aqui não saiu. Aqui não saiu. Esse aqui já saiu. Olha aí, ó. Mais aqui. Aqui já saiu duas anteninhas novas, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Que tudo que nós fizemos aí nesse último vídeo deu certo. Olha só. O procedimento que a gente usou, a quantidade de adubo foi suficiente para ele poder não só fazer as que estão aqui crescer. Olha aí como é que crescem. Estão crescendo bastante. Mas também estão gerando novas goiabas. Então, ter goiaba em casa é fácil. A gente só precisa cuidar da forma certa, né? A gente está vendo as que estavam aqui se desenvolver. Infelizmente, na chuva. Vocês lembrem no vídeo anterior. Vou deixar o vídeo aqui no canto superior direito aqui, ó. Vocês vão ver aqui o dia que a gente plantou, como a gente plantou ela. Vocês vão reparar que aqui embaixo tinha mais goiabas. Só que a chuva veio, o vento veio, caiu. Mas nem por causa disso, Deus nos abençoou aqui, né? E graças a essa terra estercada que a gente colocou aqui, com bastante nutriente. Se você quiser saber o que mais está aqui no vídeo direito aqui que a gente mostrou. Vai mostrar mais sobre esses produtos que a gente utilizou. E também a rega, né? Aí, ó. Vai sair mais broto aqui. Então, esse é o resultado, né? Depois de praticamente um mês que a gente fez aí a plantação dele aqui neste vaso. Olha a quantidade, né? De flores que vão se abrir aqui. Nesse aqui são só o início, né? Dos botões que vão se abrir. Mas está dando muito certo, graças a Deus. A gente vai vivenciar aqui bastante goiabinha aqui da goiaba cortibel. Que é produzido lá na Frucafé, em Linhares, no Espírito Santo. Uma outra notícia boa, né? Que as nossas acerolas voltaram a produzir aqui. A gente já está vendo aí acerolinhas já em etapas mais maturadas, né? Outras ainda em etapas iniciais. Outras ainda muito mais cedo ainda em etapa de floração, né? Então, a acerola continua se desenvolver, continua dando folhagens novas, né? Então, está dando muito certo, graças a Deus por isso. Obrigado, Deus, porque tem dado certo, né? A nossa manga também, as folhas novas que depois da poda começaram finalmente a sair. Isso é resultado positivo também. As chuvas ajudaram bastante. Choveu bastante aqui, intensamente, por dois, três dias. Depois veio muito calor, né? Então, acho que todo o país está sofrendo com esse calor. A jabuticaba também, né? Olha ali. A jabuticaba sabará continua produzindo ainda, né? Bastante jabuticaba. Essa já é a sétima onda que ela já deu de jabuticabas, né? O limão capeta ali está crescendo todas as suas folhas novas, né? A gente logo, logo vai ter um vídeo aí sobre o limão capeta. A nossa laranja campista também. Continuei com bastante folhagens bonitas. E logo, logo a gente vai fazer um vídeo sobre essas novas plantas aqui, né? Aí, então, a gente finaliza aqui o vídeo, né? Dando graças a Deus aqui pelas bênçãos que ele nos deu com a produção aqui das goiabas. Ah, e não vou deixar de mostrar para vocês aqui uma coisinha legal. Olha o tamanho do abacate já. Eu gosto de colocar a mão assim para vocês saberem. O abacate está se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. Está saudável, está verdinho, né? A gente sofreu um pouquinho com as chuvas, então deu um pouquinho de ferrugem nas folhas, né? Mas não são todas que estão assim. A gente vai jogar aqui para tratar essa ferrugem, né? O óleo de nin, que vai ajudar bastante a tratar as ferrugias para elas não avançarem, né? Também dá um suporte aqui também, né? Colocar alguma coisa para amarrar que o abacatezinho, mesmo que ele seja o abacate geada, ele ainda cresce um pouco mais, né? Não é tão grande, mas ele cresce ainda um pouco considerável ele ainda. Então eu vou ficar aqui, então, com os meus pêssegozinhos. Vou curtir ali embaixo o pêssego. E vocês fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Que a colheita de vocês seja abundante, muito mais do que a minha. E que a vida de vocês seja abençoada por Deus. E que os seus filhos cresçam e as suas plantas também cresçam. E deem muitos frutos. Um abraço a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.